Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio. As torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado, entre os dois times que tem muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. É pena que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram um grande futebol ao longo da competição. E quem será o campeão, Mauro? Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Como eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, e que a taça vai ficar em ótimos pés. Independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. O juiz autoriza e a bola já está rolando. Tem muita coisa em jogo hoje, a partida é decisiva, não dá para bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás na casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. A metida de bola para frente. Bateu para frente. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Metida de bola ali para o companheiro. Gelson Martins. Enganou a defesa. Capricha no cruzamento. Gelson Martins. Iovetic. Foi falta, nenhuma dúvida. Daí, é para bater direto. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Lá vem a batida. A bola pegou no travessão. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Driblou, boa jogada. Essa é boa aventura. O carrinho foi por trás. Foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Driblou, 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 driblou. Driblou, driblou. Vai tentar. E o overfit. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Foi bem na defesa. Foi muito bem. Boa aventura. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Recebeu em boa posição. Jogou na frente para ver o que dá. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo está ótimo. As equipes parecem nervosas. Eu também estou um pouquinho, o que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já começou o segundo tempo. O Olympiacos dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer. A batida! Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. A metida de bola pela direita. Saltou e tocou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria. Por isso que ela não entrou. Myper, gente nova entrando em campo. Jogou a bola lá para frente. Deu ali um toque providencial na bola. Procurou alguém ali na frente. Gelson Martins cruzando. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Boa aventura. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o Vettic tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Ele é o jogador mais importante do time. A defesa precisa evitar que ele defina jogadas. Opa! Foi uma falta claríssima. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Olha o lançamento. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! E olha só quem apareceu ali na defesa. Vem o passe. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Vem a batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. E ele consegue afastar o chute! Essa já estava lá dentro, hein? O goleiro salvou. Já pensou se ele marca um gol desse numa final? E entra para a história. Olha só que grande arrancada! Recebeu o passe. A mente chupou! Gol! Golaço! Gol! E que golaço, meus amigos! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Com boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. E agora? Será que consegue se segurar? Pelote está impedido. Bandeira marcou. O Olimpíacos está conquistando um belo resultado. O Olimpíacos está conquistando um belo resultado. Arturo. Acabou o jogo. O título da Copa Konami era um sonho. E agora é realidade. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. O que está acontecendo? E agora é um pouco mais para a câmera. O que está acontecendo com a torcida e fazer festa. Tem. O que está acontecendo? É um bom trabalho? Tem. 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 Obrigado.